Tenho medo de não conseguir te fazer feliz Tenho medo de não conseguir te fazer me amar Vem e arranca esse meu medo de amar Vem e arranca um pedaço do meu coração Pois eu tentarei buscar as estrelas do céu Pra te fazer feliz Pois eu tentarei Te fazer a mulher mais feliz Nem que seja só por uma noite Eu tentarei Eu tentarei Tenho medo de não conseguir te fazer feliz Tenho medo de não conseguir te fazer me amar Vem e arranca Esse meu medo de amar Vem e arranca Um pedaço do meu coração Pois eu tentarei Buscar as estrelas do céu Pra te fazer feliz Pois eu tentarei De fazer a mulher mais feliz De fazer a mulher mais feliz Nem que seja só por uma noite Eu tentarei Eu tentarei Eu tentarei Pois eu tentarei Buscar as estrelas do céu Pra te fazer a mulher mais feliz Pois eu tentarei Pois eu tentarei Eu tentarei Eu tentarei Eu tentarei Eu tentarei Eu tentarei Nós tentarei Eu tentarei Eu tentarei